O Urubu não tem pena, devora o periquito e continua na briga pelo título do Brasileirão. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. O Juventude não deu pro cheiro contra o malvadão que ainda estão sonhando com o título. É impossível não, João. O futebol é cheio de fuleiragem. E o Flamengo já começa castigando mais do que mãe quando o menino gasta o troco do pão. Mateuzinho puxa pra dentro e dá-lhe uma cipoada. A bola explode na trave. E agora o primeiro golaço do jogo, João. Tabelinha de Kennedy. Passear retado de Pedro Queixada pra Kennedy de novo mandar pra dentro. 1x0. O único lance de perigo do Juventude no jogo foi nesse erro da molesta de Rodrigo Caio. Mas fizeram cagada. Ricardo Bueno foi fominha e perderam a chance de empatar. Ei, Laiá. O pior foi que acabaram retribuindo a lezeira, João. Logo na frente de Perninha Nevosa, que lançou pra Pedro Queixada. 2x0 o Flamengo. Aí o Paranauê ficou fácil demais. E agora o outro golaço do jogo. Cobrança perfeita de Andrés Bocelli. O Urubu não fazia um gol de falta há três anos. Aí o Periquito teve que acordar pra vida. E mandou essa com o Paulinho Boia. Passou raspando a zureia de Diego Alves. Aí o Juventude é valente. Escanteio na área e o William mete a moleira nela. E diminui pro Periquito. 3x1. O infeliz subiu alto, viu? Foi mesmo, João. Segundo andar. O Urubu queria mais. E o Flamengo quase faz o quarto com o Michael. Já falei que quem faz quarto é pedreiro. Ai, dente, João. Rapaz, esse Andrés tava com a molesta da bexiga lixa da febre do rato. Olha o que ele faz. O goleiro vai ficar tontinho. E essa outra cobrança de falta dele. Olha onde ele bota essa bola, Chico. Ah, ladrão. No finalzinho, Arão mandou pra um tal de Vitor Gabriel. Mas mandou um jatinho. 3x1 fora o baile. E o Periquito saiu mais calado que briga de mudo. Boa noite a todos. Se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha colocado pra jogar só o Bocelli, o Perninha Nervosa, o Queixada e também o Kennedy. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da classificação pra final da Libertadores do Flamengo. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional.